Última Atualiação 3 de Março, 2019 Última Atualiação 3 de Março, 2019 Foto 10 de 33 Antônio Carlos Magalhães Neto, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 11 de 33 Diana Vilas Boas, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 12 de 33 Fernando Turquato, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 13 de 33 Dani Bananinha, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 14 de 33 Alain Salis, Estefambia Brito, Sulz Baquimar e González, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 15 de 33 Léo Santana, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 16 de 33 Bruna Grifau, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 17 de 33 Bruno Gissoni, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 18 de 33 Carla Ferraz, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 19 de 33 Érica Schneider, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 20 de 33 Fred, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 21 de 33 Juliana de Espírito, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 22 de 33 Júlio Cúcia Luita Tastaniaki, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 23 de 33 Juli Nishami Cedim, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 24 de 33 Carol Tosta, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 25 de 33 Lítisa Genovese, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 26 de 33 Lorena Improta, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 27 de 33 Rodrigo Saraiva e Gabriela Monteiro, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 28 de 33 Rodrigo Lima e Marcela Feter, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 29 de 33 Soléu Santana, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 30 de 33 Soléu Santana, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 31 de 33 Estefã Biabrito, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 32 de 33 Tata Staniaki, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Foto 33 de 33 Tati Scarletti, Foto, Caio Durã e Eli Caracas, Gabriel Medina, Cleo Pires, Fernanda Pais Leme, João Vicente, Giovanna Lancelotti, Bruna Grifau, Ágata Moreira, Rodrigo Simas, Iana Lavini, Bruno Gissoni, foram alguns dos famosos que curtiram o terceiro dia do Camarote Salvador, que aconteceu neste sábado, 2, ao som de Leo Santana, MC Lelzinho, DJ Snake, entre outras atrações. Neymar e mais famosos curtem segundo dia de Camarote Salvador, confira os cliques do agito na Galeria do JTSS, não deixe de curtir nossa página no Facebook e também no Instagram para mais notícias do JTSS. Tchau!